Boa tarde a todos e todos os presentes. Já fui avisado que temos apenas 60 minutos dentro do nosso escopo de trabalho nessa tarde, então eu vou adiantar os processos aqui. Nós temos os relatos, para seguir com os relatos da inspeção, porque a negação da cidadania solicita a vocês que as perguntas sejam encaminhadas, como sempre, ao jogo que está ali à minha direita, à esquerda de vocês, e combino aqui com os demais colegas que eu cumprimento, o Luiz, a Nelma, o Mike, sejam muito bem-vindos a essa mesa, e é importante que nós estejamos aqui pelos conselhos de psicologia, os conselhos gerais e o conselho federal, acima de tudo que isso é um esforço coletivo, não só dos conselhos, mas das demais entidades envolvidas, sabiam a OAB onde nós estamos, o Ministério Público e outras demais entidades. Uma pauta super importante. Rapidamente, então... Pode falar primeiro? O que o Mike pediu para falar depois? Você pode, Nelma, falar primeiro? Pode? Então, estou aqui solicitando os colegas que querem falar primeiro, a Nelma se propõe a falar. Então, o colega Nelma, lá do Maranhão, São Luiz, Terra Maravilhosa. Inicialmente, nós tínhamos um tempo de 20 minutos. 20 vezes 3 dá uma hora, não abre nada. Eu queria combinar com você, você pode ter sequinho, você pode ser? Pode? Então, beleza. Tente aí na nós. Vamos lá. Tá ligado, já? Tá. Boa tarde, então. Boa noite, praticamente. Eu quero dizer da satisfação de estar aqui, agradecer ao Conselho Federal de Psicologia por ter formalizado esse convite para a gente, que não nos orgulha, na verdade, apesar da nossa terra ser tão maravilhosa como o Rodrigo já falou, mas o motivo de estar nessa mesa é que o estado do Maranhão ficou entre os estados com o quadro tão grave, um dos mais graves da federação com relação a essa inspeção. Então, isso para a gente é um motivo de muita preocupação, porque a gente lamenta imensamente, a exemplo do que já foi citado aqui nas falas anteriores, o dramático quadro com que as pessoas têm sido submetidas pelo Estado Democrático de Direito, que a gente tanto fala disso, mas que de fato a gente tem um autoritarismo muito grande e as condições de aprisionamento que o país vive hoje. Então, no estado do Maranhão, nós fizemos uma articulação com vários órgãos, o Ministério Público, através da Promotoria da Saúde, com a Secretaria Especial de Direitos Humanos e Articulação Popular, que é a SEDPOP, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, com o Conselho Regional de Serviço Social e com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que é uma ONG muito atuante na área do controle social sobre os presos dentro do Estado. Mas no ato da nossa, assim também como nós dialogamos com a Coordenação de Saúde Mental do Estado do Maranhão, mas no ato da inspeção, nós só podemos contar com dois representantes externos ao Conselho de Psicologia, que foi o Ministério Público e o Conselho Regional de Serviço Social. Infelizmente, os demais não puderam estar presente na data que a gente definiu para a inspeção, que ela ocorreu no dia 7 de maio de 2015. Então, a gente não podia mais prorrogar esse momento dado o prazo nacional que a gente havia recebido. Eu quero relatar também que o Estado do Maranhão é louvável o fato dele não ter um manicômio judicial nem um hospital para presos judiciais, mas isso não significa dizer que não tenham as pessoas nessas condições. Nós realizamos a inspeção dentro do hospital, que é chamado Hospital Nina Rodrigues, é um hospital de referência no Estado para emergências psiquiátricas, ele é muito antigo, ele é desde 1970, 61, se não me falha a memória, e esse hospital, ele hoje é exclusivo para atender urgência e emergência psiquiátrica. No entanto, ele está, por força de um termo de convênio com a Justiça e com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, recebendo os presos de Justiça desde 2012 que ele está fazendo esse trabalho. Então, o hospital, ele tem uma capacidade a partir desse convênio para receber 20 presos, toda a estrutura dele é para isso, que já é muito precária para receber os 20 presos. No entanto, nós encontramos 82 pessoas nessas condições no hospital, sendo 76 homens e 6 mulheres, e dentro do convênio não existe previsão para atendimento às mulheres. No entanto, a gente encontrou mulheres sendo atendidas, e essas mulheres também sendo atendidas junto com os homens, sem distinção de espaço físico. Com relação aos recursos humanos, nós encontramos um quadro que é composto por 20 agentes e vigilantes, dois auxiliares de serviços gerais, oito auxiliares e técnicos de enfermagem, dois médicos clínicos, três psiquiatras, um terapeuta ocupacional, dois assistentes sociais, nove enfermeiros, um educador físico e dois nutricionistas. Como vocês podem ver, não tem psicólogo compondo o quadro de atendimento. O diretor do hospital apresentou para a gente documentação de solicitação de psicólogo para esse quadro, mas não foi atendido até esse momento. Também não há setor jurídico, serviços dessa natureza para essas pessoas. E esse quadro de pessoal, ele é um quadro composto, seja pelos profissionais da saúde, seja pelos profissionais da SEJAP, que fazem a ocupação do espaço de trabalho. Quanto ao acompanhamento, as pessoas internadas, elas possuem um plantuário individual, os médicos fazem acompanhamento, uma média de 13 pacientes, semanais, com visita ao setor duas vezes por semana apenas, e eles têm atividade com o educador físico e o terapeuta ocupacional, que realiza algumas atividades semanalmente, entretanto, nem todos participam dessas atividades. Os próprios pacientes se organizam em si e decidem quem vai participar ou não da atividade. Os pacientes em emergência são encaminhados à unidade de pronto atendimento, que é no próprio local. As acomodações, quanto à estrutura física, as acomodações íntimas dos pacientes da população interna da instituição são celas coletivas, com média de 25 presos por acomodação, possuem um anexo, que é uma enfermaria, onde as mulheres ficam junto com os homens nesse espaço. Esse é o que tem a menor característica de presídio, porque os demais ficam todos no mini presídio dentro do hospital. A ventilação é precária, diferente das outras alas do hospital, o único espaço climatizado é o anexo da enfermaria. A iluminação é regular, os dormitórios, não há cama suficiente para todos, muitos dormem em colchões no chão, e nós encontramos os presos dormindo debaixo das camas, por falta de espaço, para essas pessoas serem acomodadas no mesmo local. Então, tem a cama e, por falta de espaço, o outro dorme debaixo dessa cama. A gente, inclusive, deu o flagrante da pessoa dormindo nessas condições. A limpeza é realizada por uma equipe terceirizada apenas duas vezes por semana. Então, eles retiram os presos do local e fazem uma limpeza geral nesse espaço, no momento em que eles podem pegar um pouco de sol externamente, ou quando vão às atividades com o educador físico. Armários não são individuais, não há responsabilidade de segurança, não há espaço de isolamento isolado em casos de agitação, eles não têm essa possibilidade. O acesso às áreas externas do alojamento não são livres, ocorre duas vezes ao dia, esse banho de sol que é alternado de uma hora, cada pavilhão tem acesso. Não há espaço reservado para intimidades, a convivência íntima acontece, apesar de tudo isso, eles botam um lençol e tem a convivência íntima, o hospital permite isso. O hospital fornece preservativo aos pacientes. No hospital sempre teve presos de justiça, mas somente em 2012 que virou uma ala específica para isso. Eram três acomodações e mais um corredor que virou uma quarta acomodação e a enfermaria que atende toda essa população. A modalidade de atendimento, os presos provisórios ou definitivos são encaminhados ao hospital sem a devida documentação referente aos seus processos judiciais. A exemplo do que já foi citado aqui, se o juiz entender que ele deve mandar para lá, ele determina judicialmente e nem sequer a documentação é encaminhada. Geralmente eles encaminham em virtude de intercorrência de surto ou crise nos estabelecimentos de origem, bem como alguns presos são encaminhados devido a possíveis ameaças aos estabelecimentos penais onde eles estavam atualmente. Eu não sei se vocês se recordam, em 2012 o estado do Maranhão teve uma crise no sistema carcerário que foi uma cena muito dramática, foi a decapitação de muitos presos dentro do complexo penitenciário chamado Pedrinhas. Então daí surgiu essas alternativas. E tem muitos problemas de conflito dentro do sistema penitenciário. Não há controle do número de exames de sanidade mental, nem de cessação de periculosidade. Exames toxicológicos são realizados no último mês. Também os mesmos não são reavaliados apenas quando há uma ordem judicial para que isso ocorra. Nos hospitais existem pacientes com posse de alta médica, mas não receberam autorização judicial para retornar ao convívio familiar. Apesar da avaliação da equipe, eles permanecem no mesmo local e avalumando o número de pessoas lá dentro. Então é um desmando do poder judiciário muito grande, ao mesmo tempo um descaso para com aquelas pessoas que ficam ali somente sobre a custódia da saúde. Não foram apresentados documentos que permitissem uma enumeração dos pacientes com alta, também a gente não conseguiu saber quantos desses pacientes estavam com alta, a documentação não é organizada. Os pacientes negaram haver acesso da defensoria pública, embora o assessor jurídico da Secretaria de Saúde ateste que existe o trabalho da defensoria pública, mas os pacientes se reclamaram muito sobre isso. Os plantuários são mantidos dentro de pastas guardadas em uma sala acessível somente aos profissionais do hospital. Dentro do próprio hospital existe uma junta pericial, e é exemplo do que nós vimos hoje pela manhã, que não é aconselhável o próprio hospital fazer essa avaliação, mas o hospital possui uma junta pericial. Essa junta é formada por uma equipe de um psicólogo, um assistente social, quatro psiquiatras, dois enfermeiros, dois assistentes administrativos e um coordenador. A participação dos outros profissionais, ou seja, o que difere do médico na elaboração do laudo, ocorre parcialmente, pois apenas um psiquiatra solicita a presença dos demais profissionais na elaboração dos documentos. Os exames de cessação de periculosidade só são realizados quando solicitados judicialmente. Os pacientes judiciários possuem laudos psicológicos prontos, mesmo que não sejam solicitados pelo juiz. E aí é uma pergunta que eu deixo para este seminário, que a gente tem trabalhado bastante, que assim como o psiquiatra, o psicólogo também pode fazer a avaliação, mas essa avaliação até hoje ela não é aproveitada, valorizada pelo operador do direito e esse trabalho ele fica um trabalho periférico dentro dessa conjuntura. Então, acho que essa é uma questão para a gente se ater, porque a psicologia, apesar dela ser mencionada e hoje fiquei muito feliz na mesa pela manhã, do quanto que foi dito que esse laudo pode ser importante para o juiz ter uma decisão sensata a respeito da situação, mas nem sempre esse documento ele é valorizado. A única coisa que é valorizada pelo menos na experiência do Maranhão é o laudo do psiquiatra, do psicólogo não. Então, a gente observa que o psicólogo ele é mais figurativo dentro dessa equipe, ele está lá cumprindo um protocolo, mas de fato não há a valorização desse trabalho, que a gente lamenta bastante. com relação ao conhecimento do pai PJ e do pai Lia, a equipe conhece, mas não tem ainda a adotação desses procedimentos, o trabalho é feito de forma tradicional ainda, como a gente já também ouviu falar dos relatos anteriores. Com relação à família, os familiares e amigos podem fazer visita todas as quarta-feiras, quando a família oriunda do interior ela pode visitar a qualquer momento que a instituição ela permite que isso ocorra. Com relação à ligação telefônica alguns podem fazer, mas essa ligação telefônica é o próprio profissional que usa do seu telefone porque ele tem bônus e aí ele liga para os seus familiares, a instituição ela não não auxilia nesse sentido. O hospital, como eu disse no começo ele é destinado a atender pessoas com sofrimento psíquico em nível de urgência e emergência psiquiátrica de 24 horas e ambulatorial e observou-se que após o provimento número 8 de 2014 a ala psiquiátrica destinada aos pacientes passou a receber o maior número de pacientes que encontra-se superlotado nesse momento que a gente fez a inspeção e até hoje também o que viabiliza um trabalho terapêutico com respeito à dignidade e cidadania que é o propósito dessa mesa nesse momento. Ressalta-se ainda que embora haja uma parceria entre a Secretaria de Saúde Secretaria Pública e de Justiça não há um fluxo de informação entre os pacientes e as instituições que atendem integralmente esse sujeito. Eu quero dizer que no momento da inspeção o diretor do hospital que é um psicólogo no momento ele apresentou um documento um dossiê composto por várias denúncias já feitas da situação que os pacientes se encontram dentro desse hospital mas que nenhuma solução foi tomada até então. O hospital já para finalizar eu já estou levando aqui os os chuchos na canela para encerrar o hospital não tem controle da situação judicial dos encaminhados recebendo também presos sem diagnóstico de tratamento mental observou-se transformação de enfermaria em um pequeno pavilhão do sistema penitenciário a direção do hospital informa que recebe as pessoas para serem atendidas nessa ala por ordem judicial como também pessoas em condições de alta médica permanecem internadas e a gente então com relação a todo esse quadro o Conselho Regional de Psicologia fez uma reunião posterior à inspeção e formulou a denúncia dessa situação para as autoridades locais já foi protocolado a situação do hospital para o governador do estado do Maranhão com o pedido de audiência do conselho junto com os demais parceiros para debater a situação desses presos assim também como foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do estado do Maranhão à Procuradoria Geral de Justiça à Ordem dos Advogados do Maranhão à Secretaria de Direitos Humanos e também aos parceiros de luta no sentido de dar ciência à situação identificada na inspeção que foi a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e o Conselho Regional de Serviço Social Além disso nós também estamos encaminhando a situação do estado do Maranhão para o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República mas eu encerro dizendo que há uma perspectiva boa para o estado do Maranhão que a gente vislumbra com o novo governo e a coordenação de saúde mental que já abortou uma proposta que era do governo anterior de abrir o manicômio judicial no estado do Maranhão foi preparado o prédio as estruturas físicas estavam todas prontas só faltava transferir essas pessoas mas o atual governo já interrompeu essa proposta que vinha sendo tratada no governo anterior e afirma que o que está previsto na legislação será a meta ser executada pela atual Secretaria de Saúde e a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária muito obrigada obrigado Nelma eu já passo imediatamente a palavra para o companheiro Luiz Romano que é lá do Conselho Regional Psicologia do Pará boa tarde boa tarde a todos e a todas boa tarde nós realizamos a expressão no hospital de custódia do Pará e contamos com o apoio dos parceiros da UAB do Conselho Regional de Serviço Social do movimento da luta antemano como é e de este modo eu acho que nós observamos pouco difere daquilo que foi descrito pelos outros conceitos e pelas outras expressões o que significa que há uma certa uniformidade se perguntando a pouco sobre como trabalhar é uma uniformidade uma ação uniforme a gente parte de uma constatação de que a situação é uniforme significa que alguma coisa deu certo que um projeto deu certo para que as coisas funcionem exatamente do jeito que são então ao invés de escrever o que nós observamos que não é diferente do que foi dito eu vou fazer alguns comentários acerca daquilo que a gente está discutindo aqui do tema desta mesa que é exatamente a responder a questão do porquê a negação da cidadania inicialmente um idade a população carcerária total no Brasil a gente realizou um seminário semana passada em Belém e um dirigente do IDP apresentou esses dados para a gente a população carcerária total no Brasil é de 607.731 pessoas que estão colocadas em 376.664 vagas ou seja nós temos o dobro de população em relação ao número de vagas é importante referir em relação a isso que o número de mandados de prisão no Brasil beira um milhão então quando se fala em redução da maioridade penal e agravamento de pena é uma coisa absolutamente fora da realidade mas este não é o nosso tema aqui um detalhe interessante nós temos aproximadamente 6.097 pessoas em medida de segurança hoje no Brasil sendo que em internamento 2.497 isso corresponde aproximadamente a 0,5% da população carcerária total e aí uma pequena observação desse total de 67 mil pessoas encarceradas nós temos 93,4% são homens e 6,6% são mulheres enquanto nós temos na população geral praticamente metade de homem e metade de mulher nós temos na população carcerária 96% de homens em relação às pessoas que têm sofrimento psíquico e estão encarceradas é aproximadamente 0,5% do meio e a população segundo os estudos epidemiológicos que fazem levantamento das pessoas pelo menos que têm as chamações mais graves doenças metamagradas esquizofania psicose malucodepressiva enfim transtorno bipolar os estudos epidemiológicos indicam em torno de 1 a 4% então se nós pegarmos a população geral fizemos a relação 50% homens 50% mulheres na sociedade no sistema carcerário 96% homens e fomos fazer essa mesma observação em relação às pessoas que têm transtorno em torno de 1% na sociedade e no sistema carcelário mantém a mesma proporção significa que o homem é muito mais perigoso do que o outro essa é uma conclusão óbvia e eu diria que esta conclusão não seria ser o homem mas eu acho que um aspecto relacionado a nossa cultura que é o machismo que é o machismo a ideia de que o homem é superior a mulher a ideia de que a gente vai resolver os conflitos através do uso da violência e da força etc etc quer dizer um traço cultural que é marcante ou seja o machismo é uma variável muito mais importante para escrever discutir a violência do que ter ou não ter transtorno mental então essa é uma é uma observação que conduz ao entendimento que existe algo relativo à cultura algo relativo às ideias aos pensamentos dos sentimentos aos afetos que estão postos na sociedade e que são muito mais importantes para que a gente compreenda o fenômeno da violência o fenômeno da criminalidade isso me leva a pensar a questão da medida de segurança foi dito aqui pela doutora Cristina Rauter que a medida de segurança ela faz parte de um momento histórico onde se pensava a necessidade de criação de leis especiais para pessoas especiais onde se diferenciava a existência não só de pessoas mas como de espaços de ambientes que se entendiam intrinsecamente perigosos intrinsecamente diferentes inspirados nas ideias de Lomboso Garofalo enfim uma série de pesquisadores que estudavam essa a questão da violência a partir da caracterização de que haveriam algumas pessoas que seriam intrinsecamente mais intrinsecamente perigosas ou seja pessoas diferentes que deveriam ter um tratamento diferente é isto que está posto e é isto que foi posto no Código Penal Brasileiro quando a gente fala a necessidade da desconstrução da lógica manicomial e se a gente for pensar a medida de segurança ela é exatamente a configuração da lógica manicomial dentro do Código Penal Brasileiro o Robert Castel ele sintetizava a questão da lógica manicomial e dizia a síntese peniliana ela tem por uns três elementos a ideia de que os locos são perigosos e irresponsáveis isso é que conduz a ideia da impulsabilidade considerar a ideia impulsável é entendê-lo como irresponsável e naturalmente intrinsecamente perigoso a síntese peniliana para que a gente falava do do de uma tecnologia que é exatamente a tecnologia manicomial a tecnologia da exclusão e tratava de um saber de um saber de uma profissão de uma de um técnico que seria responsável por responder acerca do destino acerca de um técnico capaz considerado capaz de dizer acerca da verdade sobre aquele sujeito que é o psiquiatra que é o médico e é exatamente isso que está posto no que eu digo que é o funil da medida de segurança você tem inicialmente o sujeito comece um crime e ele é considerado doente mental e ele entra independente das diferentes formas é o deficiente mental é a pessoa que tem que é considerada esquizofrônica é a pessoa que tem que independente do crime é o funil entra tudo e encaixa dentro daquela mesma formatação que leva a consideração do que é o inimputado depois que entra aonde diferentes formas de delitos diferentes formas de diferentes pessoas com diferentes aspectos subjetivos enfim tudo é colocado dentro do funil e aqui na ponta do funil tem um tal do exame de cessação de periculosidade que pressupõe exatamente a periculosidade e o funil o que está dentro do funil é o HCTP é o hospital de custódia então você tem esta uma boca enorme que é funil e aqui embaixo você tem um sujeito responsável pessoalmente para dizer se é o senhor não esqueceu a periculosidade então isto é a lógica monocomial a lógica monocomial não é só o monocomial não é só o hospital não é só o hospício a lógica monocomial é a concepção que nós temos acerca do que é a loucura acerca de como tratar como trabalhar é de uma perspectiva unitária de um saber ou de uma perspectiva interdisciplinar multidisciplinar e o tipo de tecnologia que se vai utilizar para trabalhar com isso é monocomial não é isolamento é asilo então isso é o que está posto no código penal isso é o que é a medida de segurança e enquanto isto estiver no código penal brasileiro a gente vai estar reproduzindo sistematicamente a experiência que nós observamos hoje a gente vai ficar esperando ou vai ficar sempre na dependência de que um pai PJ de que um pai Lee de que algum jogo sensível de que algum produtor comprometido de que algum tipo de mobilização possa propor alternativas estratégias para mudar essa realidade então a gente vai ficar sempre correndo atrás então gente eu acho que o desafio de construir alternativas de mudar a onda que nós estávamos falando aqui ainda há pouco passa pelo compromisso que nós temos de mudar o código penal brasileiro está o processo está o processo de discussão o código penal hoje então aparentemente é um avanço no sentido de que se tira a figura do HCTP mas mantendo a ideia da imputabilidade mantendo a ideia da periculosidade nós vamos retornar para a lei anterior ao código penal que havia e que tinha exatamente essa configuração e nada vai assegurar de que nós vamos ter experiências diferentes a partir da simples iluminação do hospital de custódia então é preciso superar a questão da periculosidade é superar então eu acho que eu queria apresentar como proposição uma proposição para o Conselho Federal de Psicologia acho que aproveitar o momento para o órgão dos advogados do Brasil ampliando o debate por exemplo para a Associação de Psiquiatria Brasileira e a Associação de Psiquiatria Brasileira atualmente realiza uma campanha para combater o preconceito contra o doente mental e não existe preconceito maluco contra o doente mental e o que é considerado perigoso intrinsecamente perigoso então eu queria propor que daqui surgisse que se formasse uma comissão Rogério se formasse uma comissão que se buscasse uma mobilização uma articulação Conselho Federal de Psicologia Ordem dos Advogados do Brasil Associação de Psiquiatria movimento da luta antimunicomial no sentido no sentido de que para que a gente mude a onda é preciso que a gente tenha projeto o que é que nós queremos em relação a esse quadro para mudar efetivamente a realidade que nós vivenciamos hoje no sentido por exemplo de substituir a ideia de inimputabilidade pela ideia de responsabilização de substituir a ideia de periculosidade pela ideia de cuidado a pessoas em situação de sofrimento mental que cometem delitos que substituir a ideia da exame de sensação de periculosidade por uma ação articulada interprofissional multidisciplinar que possa fazer com que a gente visualize uma realidade diferente então eu queria deixar como composição que o Conselho Federal junto com a OAB que está realizando esse seminário no sentido de encabeçar um movimento para que nós possamos construir efetivamente uma proposta alternativa de projetos de lei ao Código Penal que faça e que permita com que a gente supere esta medida de segurança que é a última talvez um dos últimos bastionos do nazifascismo na legislação penal da VE e um outro aspecto que eu acho que é interessante dentro dessa perspectiva de transformação que é a superação de um outro absurdo jurídico que é a história da conversão de pena medida de segurança que é a manutenção dentro do Código Penal da possibilidade do regime jurídico da história do sistema do duplo binário a manutenção de duas formas jurídicas para estar imputando então seria uma outra uma outra lógica que precisa ser superada essa história da conversão da pena em medida de segurança então é isso gente muito obrigado gostaria de agradecer Luiz não só pelas palavras mas pela disciplina com o tempo e passo a palavra imediatamente ao Mike que é do Conselho Regional de Psicologia de Goiás presidente da Comissão de Direitos Humanos boa tarde boa tarde a todas e a todos gostaria de agradecer também o convite para que o 09 pudesse participar nessa mesa gostaria de chegar aqui para contar a experiência de Goiás como uma experiência muito exitosa pelo fato de nós sermos o estado que tem o PAILI que é o Programa de Atenção Integral ao Leuco Infrator mas infelizmente a história não é tão exitosa assim na prática que nós pudemos observar no presídio que nós fomos fazer a inspeção no decorrer da fala dos colegas eu comecei a anotar algumas coisas então se minha fala ficar um pouco confusa me desculpem porque eu estou com o computador e com as anotações também nós fizemos a inspeção em Goiás no dia 30 de abril de 2015 antes disso no mês de fevereiro ainda nós havíamos feito o convite algumas instituições algumas instituições da sociedade civil e também ao governo do estado de Goiás para conterem a equipe de inspeção dentre algumas instituições estava a OAB a sessão Goiás o Ministério Público a Secretaria de Estado da Saúde que foi representada pelo Superintendente de Atenção Integral à Saúde do Estado juntamente com os representantes do PAILI o Centro de Referência em Direitos Humanos Cajueira que é ligado à Igreja Católica pela Congregação Jesuíta na Casa da Juventude e o Comitê de Cidade de Prevenção e Combate à Tortura o qual o Conselho Regional de Psicologia tem assento infelizmente ainda nós não temos um mecanismo de prevenção e combate à tortura no estado e o Comitê tem feito dentro do possível esse papel no estado de Goiás essas foram as instituições que foram chamadas a priori para fazerem a reunião inicial de discussão de como é que se daria a nossa inspeção no estado de Goiás foi repassada pelo Conselho Federal assim como os outros conselhos receberam uma lista de locais que possivelmente tivessem pessoas em medidas de segurança no estado de Goiás nós não temos manicômio judiciário o que já é um avanço nós não temos hospital de custódia nem ala psiquiátrica nenhum presídio no estado graças a muita vontade política da época mas também as pessoas que estavam à frente do Paulin amanhã nós estaremos aqui com a Maria Aparecida que é uma psicóloga do Paulin que encabeçou esse projeto no seu início em 2006 juntamente com o Ministério Público na figura do doutor Arobo Caetano que tem mudado um pouco a realidade no estado de Goiás então hoje nós temos orgulho em dizer que nós não temos manicômio judiciário o Paulin vou tentar explicar brevemente já que amanhã a Maria Aparecida vai estar que ela poderá fazer isso com maestria ele faz a ponte digamos assim dessas pessoas que são em medida de segurança com o Sistema Único de Saúde então quando feito a avaliação e essa pessoa em medida de segurança tem condições de continuar em liberdade quando o atendimento psicossocial ambulatorial essa pessoa é encaminhada para o CAPS para as residências terapêuticas e caso contrário ela é encaminhada para um hospital psiquiátrico convenhado com o Sistema Único de Saúde ela não deveria ficar dentro do presídio isso é o que está no projeto no programa o que deveria acontecer voltando então para a equipe que de fato foi para a inspeção nós somos a equipe a Comissão de Direitos Humanos do 09 a Comissão de Psicologia Jurídica a Comissão de Orientação e Fiscalização o PAILIN e o Comitê de Estadual de Provenção e Combate à Tortura infelizmente no estado de Goiás não foi repassado para a gente a informação que não foi repassada aqui no ar representante da Ampasa então nós sentamos com o Ministério Público local na cidade de Itumbiara que é o local onde nós fizemos a nossa inspeção mas o promotor tinha ido dois dias antes da nossa inspeção como foi passado de última hora o contato também foi feito de última hora e a OAB se São Goiás também não podiam junto com a gente porque o nosso representante que foi indicado teve um compromisso de última hora inadiável e solicitou a representante da OAB na cidade que nos acompanhasse mas por uma questão do presídio ficar em uma zona rural a gente não conseguiu esse sinal de celular até mesmo por conta dos bloqueadores de celular do presídio não conseguimos contato de forma alguma com ela então infelizmente também não participaram o presídio é o presídio regional Antônio Garrote fica em Itumbiara na região na zona rural em um povoado chamado Sarandi o acesso é fácil foi fundado em 9 de junho de 2009 subordinado à estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado a capacidade máxima de 252 detentos mesmo no momento de inspeção nós tínhamos 418 detentos dos quais 33 eram mulheres 121 eram detentos comandados 261 presos provisórios e 3 em medida de segurança isso apela quase 166% a capacidade do presídio não é à toa que no dia 12 de abril desse ano antes da nossa inspeção houve uma fuga desse presídio e um mês depois no dia 11 de maio 11 dias depois da nossa inspeção houve nova fuga do mesmo presídio houve reabilidade e fuga do mesmo presídio é o corpo de colaboradores que nós conseguimos encontrar na instituição na área administrativa tem 13 pessoas a parte operacional de segurança tem 47 a enfermagem tem uma enfermeira e 3 técnicos tem um odontólogo no presídio dois auxiliares de odontologia tem um médico clínico e um psiquiatra que estava em processo de recondução novamente para o presídio porque o contrato dele havia sido encerrado infelizmente não se tem assistente social e aí eles estavam com uma o objetivo de um agente carcerário que tinha acabado de terminar o curso de serviço social ser conduzido para o serviço social da instituição quais aspectos psicológicos vão estar envolvidos nesse atendimento social desse agente penitenciário como assistente social só futuramente a gente vai saber psicólogo infelizmente lá na instituição no momento da inspeção há mais de 120 dias então isso infelizmente fez com que o nosso relatório na parte de psicologia ficasse muito pobre porque a gente não tinha informação não tinha documentos que nos informasse a respeito do serviço de psicologia todas as informações que nós conseguimos foi com a enfermeira que é a coordenadora técnica em saúde da instituição com relação a esses três detentos que estão em medida de segurança são considerados iniputáveis e são assistidos pelo Pailin como eu havia dito o Pailin esse programa preconiza que esses sujeitos sejam atendidos pela estrutura do sistema único de saúde o que nesse caso não estava acontecendo porque nem psicólogo na instituição tem e é uma questão muito séria porque na mesa anterior foi falada a respeito da necessidade da gente romper com essa lógica manicomial mas a gente vê a própria estrutura do Estado a própria estrutura do poder público boicotando o SUS a gente em Goiás assim como em Rio de Janeiro as OS estão tomando conta de todos os serviços estaduais de saúde o município de Goiânia já estuda implementar também OS nos serviços públicos de saúde nos CAIS que são os Centros de Atenção Integral à Saúde daqui uns dias os CAPS também estarão abaltados pelas OS infelizmente a gente enquanto trabalhador do SUS de onde eu falo não vai conseguir avançar com as políticas públicas que de fato garantam direitos humanos a gente tem sofrido esse boicote do próprio poder público na cidade existe um CAPS 2 que atende a região e esses detentos que estão em medidas de segurança no caso 2 porque 1 é considerado nas palavras do diretor da unidade muito perigoso ele não sai da cela não será dentro do próprio presídio raríssimas vezes e quando ele tinha atendimento psicossocial geralmente um agente carcerário ficava próximo por conta dele ser muito perigoso os outros dois frequentam CAPS do município e participam principalmente das atividades de terapia ocupacional a equipe multidisciplinar é incompleta quase que inexistente porque a enfermeira como coordenadora técnica mal teve tempo para nos auxiliar tendo que socorrer todas as demandas de saúde que existiam na unidade em uma unidade com 418 detentos imagine só a assistência jurídica também é inexistente a assistência em saúde deficitária quando necessitam fazer os laudos psiquiátricos e psicológicos é solicitado ao Tribunal de Justiça do Estado que a junta pericial do Tribunal de Justiça realize esses laudos essas avaliações a gente visualizou superlotação em uma das celas eu consegui contar 11 detentos e essa cela foi feita para 3 pessoas e desses detentos 2 dormem dentro do banheiro não existe armário individual porque não existe armário dentro das celas eles colocam as roupas nas próprias estruturas de ferro como se fosse como se fosse varal e ali a roupa fica veste vai lá dentro do banheiro lava a roupa na pia coloca ali de novo secou veste assim que funciona todo o processo relato de alimentação precária foi imânime de todos os detentos todos os presos porque naquela condição eles estão presos não tem reeducação nenhuma ali o que chegou para a gente aqui às vezes chega arroz feijão e mamão cozido para o almoço ou para o jantar mamão cozido mamão verde cozido tu faz ele como se fosse chuchu é isso que chega violência física também foi relatado os presos disseram para a gente que existia um local dentro da instituição em que era uma sala de triagem que eles tinham espancado o rapaz na noite anterior nós tentamos acesso mas não conseguimos o fato de não estarmos com o promotor de justiça impediu nossa entrada digamos assim porque a gente não tinha prerrogativa para adentrar a esse espaço então nós ficamos só na denúncia e não pudemos não pudemos de fato observar se havia mesmo esse local as situações de desrespeito aos direitos humanos ali são gritantes infelizmente a gente percebeu que o projeto terapeuta singular desses três detentos que estão em medida de segurança ele existe está lá no pontuário mas ele não está sendo cumprido por falta de profissional na instituição que de acordo com o diretor à época seria recontratado já havia sido enviado alguns ofícios que nunca foram respondidos mas seria recontratado só não se sabe quando basicamente isso eu vou deixar o restante se tiver perguntas obrigado eu tive que solicitar aos colegas aqui da mesa que pudessem acelerar um pouco as suas falas em virtude da questão da nossa limitação de tempo e nós temos tivemos apenas uma questão encaminhada à mesa mas eu creio que nós temos também pessoas que gostariam de fazer alguma pergunta à mesa mas acima de tudo também algum comentário em relação ao que foi dito aqui tanto nessa mesa quanto na mesa anterior aí eu queria combinar uma regrinha com vocês são 17h34 companheiro confere então nós temos 11 minutos ainda isso então eu gostaria de conversar com vocês se é possível que vocês concordem que cada um se for fazer uma pergunta ou uma intervenção que tenha até um minuto para fazer isso para que mais pessoas possam participar pode ser assim e aí eu controlo o tempo aqui combinado como lá em Minas quem acaba consente vamos lá aí eu abro primeiro para a plateia e depois para a mesa aí quando você for responder se tiver alguma coisa abre aí para vocês pois não seu nome Fernanda veja se é possível acender esse microfone ao lado tem como esse negócio funciona ah tem ali ah tem ali meu nome é Fernanda eu sou mineira também mas eu estou representando o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo eu sou militante do Núcleo da Lutão de Manicomial então estou vindo como militante eu fui na inspeção como militante é engraçado vocês falarem de sujeira que os presídios dos HSTP são nojentos de sujeira o HSTP do Espírito Santo até eslambou o chão e isso nos espantou extremamente eu nem sei se é uma pergunta eu acho que é um comentário porque a limpeza era tão loja e era uma limpeza de afetos e isso me chamou muita atenção tinha uma porta de grade aberta e simbolicamente ela estava fechada porque eles falavam com a gente por trás dessa porta aberta e a luta antimanicomial muitas vezes esquece dos HSTPs ela só pensa nos manicômios comuns ela não pensa nos manicômios judiciais eu vou voltar para o Espírito Santo com isso tudo porque eu acho que isso é mais do que necessário acho que é só um comentário mesmo obrigado um minuto e um segundo aí ao longo da fala quando der um minuto um minuto tá bom eu sou o nome do CRP06 São Paulo eu estou aqui representando o CRP e a Comissão de Direitos Humanos da qual eu sou membro quer dizer que infelizmente o relatório do do Conselho Regional de Psicologia não chegou a tempo por uma questão meramente administrativa e da qual até me responsabilizo em parte por ela a decisão foi bem anterior mas ela demorou para acontecer da gente mandar o relatório para ser lido infelizmente não deu tempo mas isso não diminui a riqueza do documento ora feito pelo Conselho Federal que tem sem dúvida nenhuma um caminhar pela frente não só para fazer a denúncia dar visibilidade e mudar certamente a questão das concepções dos encaminhamentos jurídicos possíveis com esse documento do Conselho Federal de Psicologia quero dizer também que nós em São Paulo fizemos sim e fizemos as inspeções no Hospital de Custódia de Franco da Rocha que é um conglomerado de violações já deu tempo não estou terminando fizemos sim em 2011 no Hospital de Custódia 1 no Hospital de Custódia 2 e em 2014 que seria esse relatório que nós mandamos para cá mais fora do tempo é na ala de medidas a realidade é tal qual tudo o que vocês já relataram e com a diferença que no ano tem ácaro e em São Paulo tem por cerveja nos colchões fora todo o resto de uma realidade que é realmente desumanizadora muito obrigada obrigada a você bom eu sou da gestão do 07 estou aqui como conselheira da Comissão de Direitos Humanos nós participamos da inspeção então junto com outros conselhos profissionais o Ministério Público o AB do Rio Grande do Sul e faço coro enfim aos que falaram realmente vocês vão ver no relatório no estado do Rio Grande do Sul então nós tínhamos cocô de rato no ambiente em que os lares estavam isolados para tratamento de tuberculose nós tínhamos situações bastante complicadas no esgoto enfim tudo isso que foi falado a gente tinha e também a dificuldade dos afetos na medida em que nós chegamos lá numa ala fechada e o agente nos perguntou vocês vão entrar não sim nós vamos entrar e aí nos fechou nos cadeou dentro do alojamento assim me deu aquele frio na barriga bom estamos aqui estamos aqui para escutar essas pessoas e as pessoas falaram muito e falaram de dores falaram de de maus tratos falaram de enfim vocês podem ler o relatório e está bem bem completo nesse sentido e uma das coisas que eu queria trazer assim que para nós o que ficou depois de tudo depois de tanta degradação que a gente viu de tanta enfim completa assujeitamento daquelas pessoas porque algumas estavam na frente de uma tv sem áudio a gente vê um prato de comida com uma bomba de chimarrão como o talher e quem conhece bomba de chimarrão sabe que ela é arredondada dos dois lados ela não tem como e nós nos perguntávamos então qual é a mesma necessidade de mudar como aquele e a gente eu e o psicólogo Lúcio que está aqui também acompanhando a inspeção psicólogo fiscal lá do conselho nós nos perguntamos tem que ter outros jeitos de fazer a gente sabe que tem no Brasil já outros modelos então vamos avançar por favor e por mim que aquele prédio não para as pessoas dentro mas que aquele prédio seja desativado o mais rápido possível obrigada obrigado vou tentar sair bem breve boa tarde a todos meu nome é Pagliano Rodrigues eu estou representando a comissão de direitos humanos do CRP 22 do Maranhão e também o Tribunal de Justiça do Maranhão a unidade de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário a gente observa sim que é um lugar comum as condições dos nossos cumpridores de medidas de segurança desde norte a sul do Brasil mas nós conseguimos ultimamente eu comecei a trabalhar com essa matéria especificamente desde 2010 que foi a primeira vez que o representante do PAI foi o Maranhão e nós conseguimos montar este ano um grupo de trabalho para implantar a política antimanicomial no Maranhão que é composto pela segunda vaga de execução penal unidade de monitoramento e fiscalização ambas do Tribunal de Justiça Secretaria da Justiça e Administração Penitenciária Secretaria do Estado e da Saúde Ministério Público estamos carentes ainda da Defensoria Pública do Estado e da OAB talvez por falha nossa de também não insistirmos no acesso a essas instituições que são importantes e outras também que são importantes como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos dentre outras instituições então a gente está tentando fazer o trabalho para desinstitucionalizar essas pessoas que estão lá há anos também morando no Hospital Minas Rodrigues muito obrigado eu sou Tatiana psicóloga atuo no sistema socioeducativo aqui no Distrito Federal com adolescentes infratores trabalho especificamente com saúde mental dentro de uma idade internação aqui no Recanto queria pedir para a gente em outros momentos com a presença do CFP da OAB do CRP aqui do DF que eu senti falta do pessoal aqui na mesa também a gente está discutindo a realidade dos socioeducandos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que tem alguma hipótese diagnóstica de transtorno mental eu acho que também é uma realidade bem complexa e muito necessária para a gente estar fazendo essa discussão era só isso mesmo obrigado e anotado tá a colega aqui aqui o João ela pediu primeiro aqui oi já deu é o seguinte eu estou ouvindo os relatos de todo mundo aqui eu estou sentindo assim uma necessidade de um livro por parte principalmente dos conselheiros que estão aqui representados de a gente dar uma continuidade a essa discussão eu vejo que o Luiz Romano eu tenho tido uma dificuldade de acompanhar a tua fala toda mas você fez uma proposta de a gente dar continuidade com as práticas eu estou pensando que a gente podia levar essa proposta de organizar que acho que já foi feito em algum momento aqui de organizar reuniões regionais a gente tem um encanamento lá em Santa Catarina nesse sentido de fazer um seminário regional e fazer uma audiência pública com o resultado do nosso trabalho que agora vai ser muito mais interessante juntando todo esse material do relato nacional evidentemente mas principalmente o que eu acho que a gente poderia levar essas questões mais gerais que foram colocadas aqui pelo Firésio é Firésio meu nome da direção de Italiano Venturini desculpa as minhas menores ruins mas do Venturini e outras que foram colocadas aqui que acho que deveria ter esse painel de que foi colocado para ser referência para a gente sair num processo de discussão com o arcabouço de uma política mas que dê um alto resultado que eu concordo com ele a gente precisa dar uma onda com alguma qualidade com uma intervenção de maior qualidade eu acho que a esperança nossa nos dá essa atenção Obrigada Eu agora só ela a última aí a gente encerra as inscrições dado o tempo para a gente perguntar quem sabe as considerações finais aqui Eu estou representando o CRP Pernambuco 02 A foto da chamada do seminário é do lado do HCTP de Pernambuco Então a nossa conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos de Pernambuco Tatiana Maurino nós a parabenizamos e ela fez uma cara do sujeito Vocês não podem me parabenizar A nossa foto foi escurida porque ela retrata a pior realidade e foi que a gente disse pois é então outra coisa que aconteceu em Pernambuco com a nossa inscrição que a gente ficou sabendo é que uma pessoa foi fazer a avaliação psicológica e só passou 15 anos presa lá só saiu depois dessa inscrição então o sentimento a reflexão é a gente pode sair realmente daqui desse seminário sem propor que se tire o H dos hospitais porque não há tratamento se não há tratamento não pode ser não é digno do seu hospital Obrigada devidamente anotado Bom então eu queria agora passar as considerações finais aqui da mesa proponho que o Luiz faça a resposta da pergunta já 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 você terá também em minuto tem um questionamento você disse que ser pacientes em medida de segurança hoje no país é isso mesmo nós tivemos seminário na semana passada em Belém e o dirigente um autodirigente do DEPEN ele informou isso medida de segurança total 6.097 no Brasil de internamento que se pressupõe os casos de delitos mais graves de internamento 2.497 ambulatorial 3.600 o total de medida de segurança 6.097 tem uma outra observação aqui acho que é uma correção aquilo que eu disse diz assim responsabilidade responsabilidade que foi os termos que eu usei do código penal de 40 imputabilidade e inimputabilidade do lei 7.000 a nova parte geral a partir da reforma de 84 você falou de responsabilização você está falando dessa responsabilização que a psicanálise tem trabalhado sim isso nessa perspectiva só um comentário dizer que a legislação a técnica legislativa ela altera determinadas coisas mantém o sentido mantém de alguma forma a lógica quer dizer quando você vê é inimputável aquilo que é absolutamente incapaz de entendimento e de autocontrole quer dizer é uma generalização que não é de acordo com a experiência não é de acordo com o conhecimento que nós temos quer dizer existe uma diversidade existe tantas formas de transtorno de doença de loucura enfim quanto de e aí o sentido da irresponsabilidade que leva e que conduz a essa assim como a precurisidade a precurisidade do código 40 é assim pressupência perigosa aqueles que de acordo isso sobe da reforma geral em 84 em 84 aparece lá no finalzinho a ideia de base mantém-se o exame de cessação de periculosidade ou seja a periculosidade aparece de forma escondida assim como uma série de outras questões que estão no código penal relativo a medida de segurança em 84 aparece em outra legislação pela lei de execução penal aparece dentro dos critérios da medida de infelamento condicional e prisão domiciliar por exemplo que são medidas pensadas inicialmente como medidas de segurança então tem algumas questões que são interessantes que a gente analisa essa gente então só para concluir o que eu proponho é a criação de uma comissão formada por CFP OAB para mudar a medida de segurança tirar a medida de segurança do código penal inspirada no código roco fascista italiano substituindo substituindo talvez por uma espécie de uma medida de cuidado das pessoas mudando a concepção adequando a legislação atual então essa e só uma última reflexão gente se a lei brasileira prevê que certas pessoas são essencialmente diferentes e tendentes ao crime não adianta depois a gente reclamar se elas não são tratadas como gente Obrigado Luiz pelas suas considerações eu vou inverter vou deixar que a companheira Nelma seja a última a falar vamos lá Mike Na verdade eu quero fazer só uma observação quando a colega do Rio Grande do Sul fala que a gente precisa pensar outros jeitos de cuidado a experiência do Pai Lindo ela tem sido muito exitosa eu trabalho em consultório na rua e a base do consultório na rua que eu trabalho era junto ao CAPS AD3 que é o primeiro CAPS AD3 24 horas da região centro-oeste que é em Aparecida de Goiânia a gente tem pessoas em medida de segurança que frequentam o CAPS que estão no CAPS no dia a dia conosco então tem outras formas de se fazer esse cuidado mas para isso é preciso pensar em uma outra ética do cuidado que não a ética do cuidado ligado ou remanescente da lógica manicomial para isso a gente precisa lutar bastante porque existe uma maré vindo em cima da gente que a gente sabe que não está fácil na questão da legislação a gente tem visto que o Congresso não nos representa em muitos aspectos e para mudar para a gente tentar fazer diferente na nossa prática a gente vai ter que fazer outros seminários desse outras discussões talvez o GT de fato seja uma saída e aí o GT não só do federal mas com as parcerias seja uma saída para a gente pensar em outras práticas psico nessas instituições nesses espaços gostaria mais uma vez de agradecer ao Conselho Federal de Psicologia o Conselho 09 está à disposição de todos e todas boa tarde Obrigado Mike passa a fala para a Luma Bom, na verdade eu quero só enfatizar que eu acho que a proposta do Luiz da gente fazer modificação na legislação eu acho ela muito viável porque no Brasil a gente não tem muito problema de mexer na lei o problema é alterar a prática mas ao mexermos na lei a gente já tem o respaldo de uma norma para que essa prática possa se alterar e de fato acho que não faz mais sentido a gente perpetuar uma medida de segurança nas condições que o Brasil ele estabelece então eu acho que esse é o caminho para que desse seminário a gente possa ousadamente avançar nesse sentido Obrigada Concluindo aqui os nossos trabalhos companheiros e companheiras colegas cidadãos e cidadãs amanhã nós temos então uma, duas, três quatro outras temas eu gostaria de lembrá-los o mito da periculosidade e as medidas de segurança às nove e quinze nós começamos os trabalhos aqui mesmo neste espaço não é isso colega logo após as dez e trinta os danos da política proibsonista antidrogas os reflexos humanicomiais super importante está aqui o Vladimir que vai estar na mesa bem como o professor do governo que virá da ONB na parte da tarde nós temos o que pode a psicologia avaliação tratamento e orientação pela reforma psiquiátrica e pela luta antimanicomial que nós teremos também a presença de outros colegas e por último alternativas possíveis a experiência de Minas Gerais e Goiás e os desafios da inclusão nos serviços substitutivos residenciais terapêuticos bem como uma proposta que foi hoje surgiu junto com o nosso querido professor Virgílio dizendo que talvez a gente possa sair daqui com uma carta e mediante as questões que foram aqui apresentadas bem como nos outros debates foram apresentadas questões também nós possamos sair com uma carta e articular essa carta com os demais atores a saber com a OAB que é a casa que nos recebe aqui hoje então uma boa tarde a todos e muito obrigado pela presença e muito obrigado